Oi, meu nome é Silvano e você está no canal Descomplicando e hoje eu vou te ensinar como recuperar fotos e vídeos apagado aí do seu HD. Você pode ter formatado, nós vamos conseguir recuperar. Nós vamos instalar um programa aqui no computador, o programa que nós vamos instalar é o Recurva. Recurva eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para que você consiga instalar ele, você vai baixar e instalar. Para instalar você vai abrir ele como administrador, é muito simples de instalar ele, muito fácil e depois você vai clicar aqui nesse botãozinho ver amarelo e você vai instalar. Ele é muito rápido para instalar, afinal de contas é um programa muito pequeno, muito leve e você vai conseguir instalar muito rápido. Vai abrir algumas propagandas, eu vou colocar aqui que sim, vai abrir algumas propagandas, mas só você fechar aí não tem problema nenhum. Fechou, acabou. Beleza? Vamos lá, nós temos de recuperar aqui alguns arquivos. Agora eu vou em Next e agora eu vou marcar essa, tem esse tanto de caixa aqui. Eu vou marcar o que eu quero recuperar, no caso eu vou recuperar vídeos. Marquei vídeos aqui e vou agora marcar essa caixa de baixo aqui ó, a última caixinha. Uma, duas, três, quatro, a última, a quinta caixinha você vai marcar para você escolher a partição que você quer recuperar. Eu vou escolher aqui o Disco C. Deixa eu ver se eu vou escolher o Disco C aqui, peraí, né? Eu tenho outros Disco aqui, vou escolher esse aqui ó, Disco, Disco G. Que eu tenho 50GB nesse aqui. Eu vou escolher ele e vou em OK. Clicando aí em OK, agora já tá escolhido, vai em Next. Você pode marcar essa caixinha em cima aqui, para o escaneamento ser mais profundo. Se não, você pode ir em Start. E já vai começar a recuperar aí, os seus, os seus vídeos. Pode ter formatado o HD e eu vou mostrar alguns vídeos aqui que eu consegui recuperar. Algumas vídeos ou foto aqui que eu consegui recuperar aqui no, nesse programa, tá bom? Enquanto isso, já se inscreve aí ó, já escaneou aqui, eu dei um pause, escaneou e aqui eu tenho alguns vídeos. Todos esses que são vermelhinho, azul, que vermelho, azul, aqui é verde. Verde são os que eu consegui recuperar. Muitas vezes aparecem alguns vermelhos, mas eu vou marcar alguns aqui para poder eu recuperar. ó, ele escaneou, marcou alguns, marquei um aqui. Vou aqui em Recover e vou escolher agora a área de trabalho. Vou, não, vou colocar em uma pasta aqui para poder a gente ver o vídeo. Ó, se você não é inscrito aí, depois que escolher a página, vai em OK. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Não deixa de fazer isso para você não perder mais vídeos como esse aqui. Muito vídeo aqui no canal que vai agregar aí o teu conhecimento. Vou em OK. E agora nós vamos lá no projeto, lá na pasta, para a gente ver se já recuperou, se tá tudo OK mesmo. E se tiver, você vai fazer o quê? Vai deixar o teu like, vai se inscrever no canal, para você não perder mais vídeos. como esse. O vídeo foi esse aqui, deixa eu abrir. Olha só. Esse vídeo aqui tem mais de 5 anos, 5, não, 5 não, uns 3 anos que eu tinha apagado esse vídeo aqui do meu HD. E olha só. Olha aqui o vídeo. Top de linha. Gostei muito. Então, eu espero que você tenha gostado também, que você consiga recuperar aí seus vídeos e suas fotos apagadas. Você pode ter formatado o computador, você vai conseguir recuperar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!